Está começando a Grã-Feira Telia Norte, a maior feira de construção do Brasil. São as melhores ofertas para você preparar a sua casa para o final do ano. Então aproveite! Pastilha de vidro monocolor 30x30, várias cores, cristal cor, só R$ 9,90 cada. Misturador para lavatório, square line, cromado, foruse, só R$ 249,90. Bacia com caixa acoplada, quadra branca, deca, só R$ 499,90 ou em 24 vezes iguais no cartão Telia Norte. Passa na Telia Norte e encontre as melhores ofertas em todos os setores da loja. Está esperando o quê? Facilita! Corra para a Grã-Feira Telia Norte. Telia Norte, você feliz, é o nosso forte!